E aí você é muito fã de My Hero Academia e quer saber muito mais sobre esse universo fantástico Você já leu o mangá inteiro, você já assistiu as três primeiras temporadas do anime Já leu My Hero Academia Smash e quer mais, e quer saber mais sobre o passado desses heróis Sobre esse universo fantástico Então, é isso aí que você está pensando, já está imaginando A JBC está trazendo para o Brasil? Sim! My Hero Academia Vigilante My Hero Academia Illegals Na verdade, em sete volumes, ainda em andamento O próprio correio, o autor do My Hero Academia, está supervisionando, está acompanhando isso Grande sucesso também E aí você vai ficar sabendo mais sobre o passado desse universo Muitas caras conhecidas vão aparecer Muita coisa você vai entender que acontece agora no presente, na série principal Muitos personagens novos e muita ação, muita comédia E tudo aquilo que My Hero Academia sempre proporciona e traz para você Então, em breve, pela JBC, mais um título anunciado Vigilante! My Hero Academia Illegals! Em breve, para você!